Salve Ere, salve Ere está te chamando, dois dois Ere quer te ver, dois dois está esperando Ere brincar com você Ere está te chamando, dois dois Ere quer te ver, dois dois está esperando Ere brincar com você Ere está te chamando, dois dois Ere quer te ver, dois dois está esperando Ere brincar com você Ere está te chamando, dois dois Ere quer te ver, dois dois está esperando Ere brincar com você Ere está te chamando, dois dois Ere quer te ver, dois dois está esperando Ere brincar com você Ere está te chamando, dois dois Ere quer te ver, dois dois está esperando Ere brincar com você Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você. Ele está te chamando, dois dois, ele quer te ver, dois dois está esperando ele brincar com você.